Sistema Tecno Advance, muita gente fala assim, ah, é um curso de informática. Olha, eu queria que você marcasse a palestra, venha conhecer, porque é muito mais que um curso. É a profissionalização que você busca para entrar no mercado de trabalho, né? Isso mesmo, você pode estar entrando no mercado de trabalho sem precisar estar cursando um curso superior, né? Aliás, o investimento de uma faculdade que é muito alto e também leva tempo, você pode ter o curso profissionalizante para já entrar na área de mercado. Isso, que você vai sair com uma profissão e conhecendo os melhores produtos que o mercado hoje oferece para você. Olha, formação profissional para bancos de dados, né? Isso, administração de rede, programação e análise e parte de web. E muito mais, por isso que é legal você ligar, marcar aqui, tem uma palestra semanal que é para explicar como funciona, né? Isso, para explicar totalmente quais são os obstáculos, partes de preços, desafios, tudo que a sala hoje está oferecendo aos profissionais. E eu quero falar também para você, empresário, que quer de repente fazer aí uma reciclagem dos seus funcionários, com atualização, com novas linguagens, você encontra profissionais adequados para você, né? Isso, aqui sim, a gente tem informações para todos os tipos de profissionais dessa área. De segunda a sexta até às 22 horas, no sábado você pode ligar até às 17h30. Anote o telefone. 287-681. Tecno Advanced. 287.